A CIDADE NO BRASIL E nos auxiliar a continuar a caminhada Seguindo os passos do amado Mestre Jesus Então vamos agora dar início A nossa ambientação Que será feita pela Tia Regina Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula E ao nosso querido Pai Jacó É do livro Sempre Melhor De José Carlos de Luca E diz assim Cristo é o governador espiritual da Terra E encontra-se aqui Desde a formação do planeta presidindo Não há ninguém com autoridade superior a dele Exceto de Deus Cristo, Espírito escolhido por Deus Para nos servir de guia e modelo Ninguém se deve julgar perdido Pois Jesus é a nossa bússola Ninguém se deve dizer sem conhecimento Do que fazer e como agir Pois Jesus é o nosso modelo Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade Em cargos recebidos das mãos de Deus Jesus tem poder sobre a Terra Tem poder sobre todos nós Quem deseja tocar o Cristo Precisa fazê-lo com a confiança De que será amparado e conduzido Pela vontade dele Quando confiamos no poder do Cristo Tocamos o coração dele A confiança é poderosa ponte que nos une a Jesus O poder do Mestre é exercido pelo amor E quando nos entregamos ao amor Jesus opera maravilha em nós Graças a Deus Obrigada, Tia Regina Vamos agora unir os nossos pensamentos Para fazermos a prece inicial Graças a Deus A Jesus E a Francisco de Paula E gratidão ao nosso querido Pai Jacó Pai de infinito amor e misericórdia Jesus Amado irmão maior Francisco de Paula Patrono da nossa casa Pai Jacó Pai Jacó E os guias e mentores Trabalhadores da Seara De Francisco de Paula A todos vós pedimos amparo e proteção Para o trabalho de caridade da noite de hoje Que Jesus possa nos aceitar Como seus instrumentos de trabalho Mesmo que tão imperfeitos ainda Mas que nós temos muito boa vontade Vontade de ajudar o nosso semelhante Vontade de crescer, de progredir Que uma guia de luz Possa envolver todo o ambiente Que forma nesse momento O nosso querido Francisquinho Nos trazendo A segurança necessária Ao trabalho Que Jesus possa abençoar Cada um de nós Particularmente Nossa irmã Ana Mateus Que fará O estudo da noite de hoje Graças a Deus A Jesus E a Francisco de Paula E graças Ao Pai Jacó Pedimos agora A nossa irmã Léia Que leia uma passagem Do Evangelho segundo o Espiritismo Graças a Deus A Jesus A Francisco de Paula E a mentor do Francisquinho O nosso querido Pai Jacó Abrindo o Evangelho ao acaso Estamos no capítulo 8 Bem-aventurados Que os tem puro coração O item 13 É preciso que haja escândalo no mundo Disse Jesus Porque os homens Em razão de sua imperfeição Se mostram inclinados a praticar o mal E porque as mais árvores dão maus furos Deve-se, pois, entender por essas palavras Que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens E não que haja para estes obrigação de praticá-los É necessário que o escândalo venha Por questão da inspiração na terra Os homens se punem a si mesmos Pelo contato dos seus vícios Cujas primeiras vítimas são eles próprios E cujos inconvenientes acabam por compreender Quando estiverem cansados de sofrer Devido ao mal Buscarão remédio no bem A reação destes vícios serve, pois, ao mesmo tempo De castigo para uns E de provas para outros É assim que do mal Deus faz emergir o bem E que os próprios homens Utilizam as coisas mais ou sem valor Graças a Deus A Jesus E a Francisco de Paulo Obrigada, minha irmã Por esta leitura do Evangelho E agora nós vamos receber Nossa irmã Matheus Que fará o estudo da noite de hoje Para ela as nossas vibrações De muita luz De muita paz De muito amor Seja bem-vinda, amada Muito obrigada, querida Gratidão por estar aqui Agradecendo também A Francisco de Palma e a Fajacó E hoje nós vamos estudar um pouquinho Sobre o Evangelho Capítulo 22 Que é o capítulo completo Que é o item de 1 a 5 Esse capítulo é bem pequenininho É não separeis o que Deus juntou E aí Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente Eu até pensei em trazer Um vídeo Como eu gosto de trazer Dos nossos Amigos da Luz Uma música Mas eu não trouxe não Eu usei um material Buscando alguma coisa Em relação ao fator histórico Eu vou pedir desculpa a vocês Se eu esquecer de algo Embora eu tenha deixado tudo aberto Aqui para a consulta E eu quero primeiro Que a gente converse Sobre esses itens Eu vou ler aqui A primeira parte E nós vamos conversar um pouquinho Primeiro sobre as questões Da época em que Jesus Estava aqui encarnado Então das colocações históricas E numa segunda parte Nós vamos lembrar Que todo o Evangelho de Jesus É eterno, é imortal E que nós vamos aprendendo com ele Conforme nós vamos crescendo Eu lembro que uma vez Eu falei sobre isso Ah, ele vai se modificando Não é ele que vai se modificando Nós vamos modificando A nossa visão Conforme nós vamos amadurecendo Então nós vamos conseguindo Entender um pouco mais E o quanto tudo isso Que está colocado aqui Nesse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo Tem aplicação na nossa vida De hoje Vai ter sempre, né? Nossa vida no futuro Mas como nós podemos aplicar Também na nossa vida de hoje Então primeiro Nós vamos aqui ler O item 1 Que são as referências bíblicas Que é a passagem de Mateus No capítulo 19 Versículo 3 a 9 Que diz o seguinte Os fariseus vieram também a ele Para tentá-lo Dizendo-me É permitido a um homem Devolver sua mulher Por qualquer causa que seja Ele lhes respondeu Não lhes que aquele que criou o homem Desde o princípio Os criou macho e fêmea E que foi dito por essa razão O homem deixará seu pai e sua mãe E se ligará a sua mulher E não farão mais os dois Senão uma só carne Assim eles não serão mais dois Mas uma só carne Que o homem Pois não separe o que Deus juntou Mas por que Pois disseram-lhe Moisés ordenou Que se desse a mulher Uma carta de separação E que fosse devolvida E ele lhes respondeu Foi por causa da dureza Do vosso coração Que Moisés vos permitiu Devolver-vos as mulheres Mas isso não foi desde o princípio Também vos declaro Que todo aquele que devolve Sua mulher Se não for em caso de adultério E esposa outra Comete adultério E que aquele que esposa A quem o outro devolveu Comete também adultério E aí nós vamos conversar Um pouquinho primeiro Sobre essa passagem Depois a gente vai se adiantar aqui Para a questão Do divórcio Então queridos Naquela época A sociedade Era uma sociedade patriarcal Baseada Na continuidade da família Então uma família Para realmente Ser forte Poderosa Ela precisava ser Uma família Numerosa E havia Uma divisão Assim como hoje Ainda acontece A gente sabe Que o poder A riqueza Ainda Ainda está Na mão de alguns Isso acontecia Naquela época A disparidade A gente pode dizer Que era muito maior Do que a de hoje Mas a gente Infelizmente Ainda encontra Locais No nosso planeta Em que há Uma disparidade Quase tão semelhante Aquela E aí Nas famílias Mais abastadas Havia sempre A possibilidade Do Politeísmo Que era aceito Naquela ocasião Então Vamos dizer As famílias Mais ricas Normalmente Eram várias esposas Isso já não Acontecia Nas mais pobres Por dificuldades Financeiras Realmente Então Normalmente O homem Tinha apenas Uma esposa Não por escolha Porque isso não era Considerado Como nós Consideramos hoje Era uma visão Diferente Isso não significava Uma traição As mais De uma esposa Eram amigas Que conviviam Ali A mesma família Eram como irmãs Criavam seus filhos Juntos Mas o que Que acontecia Quando a família Era mais pobre Isso Só se passava Se realmente A mulher Tivesse dificuldade De ter filhos Ou seja De dar continuidade Aquela família Que esse era O fator mais importante O fator considerado Havia também Situações Em que era Se permitido Não tomar Uma outra esposa Mas tomar Uma concubina Que às vezes Era escolhida Entre servas E ali Elas conviviam Também Para que houvessem Filhos Naquela família Para que pudesse Haver continuidade Nós temos Que pensar Que naquela ocasião Não é que Fosse um desrespeito Como nós Entendemos hoje Talvez seja até Difícil Para nós Entendermos Mas a posição Da mulher Não era Posição Como a do homem Não era Permitido Nem mesmo Ao esposo Conversar Com sua mulher Na rua Quando eles Saiam O esposo Ia à frente A mulher Ia sempre Ia atrás Eu achei Interessante Esse estudo Porque a gente Vê até Nos dias De hoje Quando um Casal Mesmo aqui Na nossa cultura Aqui no Brasil Anda junto De mão dada Se abraçada Ao lado a lado Numa calçada E tudo Esse é um sinal De cumplicidade E de respeito E a gente Assiste isso Em algumas outras culturas Como um símbolo De demonstração De afeto De amor Quando o marido Anda ao lado Da esposa Só que Naquela ocasião A mulher Era tida Não na mesma Condição Do homem Então um homem Para mostrar respeito Ele não poderia Mostrar isso Publicamente Né gente Porque a gente Tem que lembrar Que nós somos Espíritos em evolução Então é claro Que haviam Casais Que tinham Uma cumplicidade É sempre bom Mas lembrar Mas eu estava Ouvindo um pouquinho Uma conversa Aqui quando Eu entrei Nós todos Somos espíritos Que já encarnamos E encarnamos De várias formas E a gente sabe Que enquanto espíritos Nós podemos Reencarnar Como homem Ou como mulher Então quando nós Estamos juntos Numa mesma família Nós somos espíritos Que certamente Já vivemos Antes Não só A gente fala Assim Ah é um local Em que nós Viemos Nosso seio familiar Para Recuperar Aqueles laços Quebrados Então nós Reencarnamos Com espíritos Que foram Outra Nossos inimigos Mas O contrário Também é certo E é mais certo Ainda Nós Encarnarmos Com espíritos Afins E amigos Para que a gente Possa caminhar Juntos Para que a gente Possa enfrentar Aí os desabores Da vida Não é? Porque se nós Não temos aqui Afinal de contas Quem cuidou De cada um De nós Pais Mães Eu gosto muito De lembrar Sobre Maria Gente Já estou fugindo Completamente Aquilo que eu anotei Para falar Mas a gente sabe Que a gente tem Aqui o apoio Da espiritualidade Não é por acaso Mas me lembrei De Maria O quanto ela sabia Das escrituras Por quê? Os livros históricos Os historiadores Nos dizem Que os pais Ensinavam Os filhos Filhos Homens As mães Cuidavam Dos filhos Pois educavam Educavam De maneira formal Como se Se colocar Como proceder Mas os pais Davam a educação Que era a leitura Das escrituras Ensinavam Ali a leitura E a gente vê Que Maria Aprendeu com o pai Então ela foi ensinada Ela era mulher E foi ensinada Ela tinha Um grande conhecimento A gente vê nos relatos Do encontro Dela com o Gabriel Como ela se coloca Então a gente tem Que lembrar Que dentro De um lar Um lar O que nós consideramos Um lar Em qualquer época Passagem A possibilidade De devolução Da esposa E o que Que nós podemos Imaginar Vivendo um casal Ali com Com certas Dificuldades Vamos dizer assim Não era fácil Não era fácil Para um marido Devolver a esposa Porque Havia questões Também Financeiras Que envolviam A situação E principalmente E principalmente Nas famílias Mais abastadas Eram tratos Feitos De muito tempo Atrás Porque o que Aconteceu Era o seguinte Não era o homem Que saia A escolha De uma esposa Os pais Ou seja Os pais Dos jovens Quando o homem Chegava no máximo Na faixa Dentre os 20 Os 24 25 anos Ele antes Vamos dizer De se emancipar De ter sua própria Casa De seguir o rumo Que ele Quisesse Vamos dizer assim Que não era assim Tão aberto Porque a gente Sempre pensa A mulher Não tinha grandes Possibilidades O homem também não Estava subordinado Ali sujeito Ao meio A família Em que ele estivesse É diferente Para nós hoje Nós não temos Que viver de acordo Com a sociedade Que nós estamos Nós não temos Tantas questões No nosso ambiente De trabalho Não digo Nenhum ambiente doméstico Mas nós nos temos Que nos comportar De acordo Então o que que acontecia Esses casamentos Eram arranjados Sim Eram escolhas Paternas Combinadas Claro Com aqueles Com quem Havia interesse Interesses financeiros Interesses de sociedade De amizade Famílias já conhecidas Isso acontecia Com os mais pobres Também Havia até De nós pensarmos Assim Poxa A possibilidade Dos mais pobres Era melhor Até De encontrar Alguém Que realmente Gostasse E sumir Isso também Era muito raro Porque os casamentos Eram arranjados Muito cedo E as mulheres Então eram Muito jovens Muito jovens Mesmo Na fase Dos 12 13 14 Anos Eram meninas E aí Havia Todo um Roteiro Antes Do Do Casamento Em si Ou de Viverem juntas O casamento Acontecia Antes Para que eles Fossem se conhecendo As famílias Se interagindo Porque normalmente Eram pessoas Estranhas Umas às outras É claro Que a gente Pode imaginar Que nos mais pobres Que era ali Por perto Mesmo Podiam até se conhecer Desde criança Desde jovem De repente Seria uma questão Descobre Mas normalmente Era uma coisa Mais dolorida Era o que Nós podemos pensar De exemplos Que nós temos Hoje Através De filmes De novelas Que sejam Casamentos construídos Como ainda acontece Em alguns lugares Então realmente Não era A probabilidade Não era muito grande De dar uma coisa Muito certa Assim Em relação A uma vivência Vamos dizer assim Mais tranquila Só que também Não era fácil Devolver Porque teria que Devolver Tudo aquilo Que recebeu Nas famílias Mais abastadas Devolver o dote Criar confusão Entre as famílias E confusões Que realmente Poderiam levar A situações Muito graves Então Era em último caso Por isso Só Era entendido Ali O adultério Como uma questão Realmente grave Por que Tão grave Por que tão grave Pode ser estranho Para nós Mas o grave Não era por questão De traição Pessoal Porque a pessoa Traiu uma com a outra Por que? Pela mulher Viam os filhos Por que que o adultério Do homem Não era tão considerado Não era só Porque ele era considerado Vamos dizer assim Melhor do que a mulher Mas porque A certeza De que os filhos Eram deles Vinha Da fidelidade A questão De se comprovar O adultério Fazia com que Aquela família Não fosse legítima A própria suspeita Já era uma coisa Muito grave Havia um ritual Que era um ritual Incoerente Para nós De que se não houvesse Como comprovar Se fosse Se houvesse Apenas a suspeita A mulher poderia ser Levada ao templo E era feito lá Uma mistura E que ela era Obrigada a beber E essa mistura Nessa mistura Era usada Até a raspa Do Do chão Do templo E se a mulher Ficasse enjoada E vomitasse Era provado Que ela era adulta Então a gente Pode aí imaginar As situações Mais absurdas Né Mas Nem toda A situação De confirmação De adultério Era ali Um sinal De que a pessoa Iria ser morta Ela poderia ser Dispensada A gente vê ali Nas próprias escrituras Falando sobre isso Havia essa possibilidade Dispensa Era uma escolha Do marido Então Quando Jesus Fala sobre Essa questão Ele levanta Uma série De situações Que eram Vividas Naquela época Para que Pudesse ser Mais tênua Essa possibilidade Para evitar Realmente Que Houvessem Esses crimes Que muitas Vezes Era a forma Encontrada Para se Desvencilhar Daquela situação Quando um casal Não ia Bem Quando a mulher Não atendia Aquelas expectativas Então Jesus Sabendo Disso Tudo A colocação Dele É feita Dessa Forma E aí Gente Eu aqui Já Acho que está Tudo bem Vamos tentar Entrar Um pouquinho Na parte Seguinte A gente Falando Dessas Questões Históricas Eu até separei Deixa eu só ir Mais um pouquinho Aqui Para a gente Separei aqui Uma parte Tão Tão Bonita Que é Falando Também De como Era importante Também Como a mulher Poder ser Considerada Aqui tem Uma passagem Que é colocada Aqui Do Eclesiástico Que é 26 De 1 a 4 Que fala O seguinte Feliz o homem Cujo esposo É fiel E coroa Sua vida De paz Prospera Aquele Que tem Boa mulher Onde os homens São tementes A Deus Esta é A recompensa De seu serviço Ânimo Dado Igualmente A ricos E pobres Entra Dia Sai dia Jamais Um olhar Triste Eu achei Isso aqui Muito Interessante A gente Tem Uma série De relatos Se vocês Tiverem Vontade De conhecer Deixa eu Mostrar Para vocês Um pouquinho Onde foi Que eu peguei Hoje Eu estou Muito feliz A minha filha Também E eu peguei Aqui num livro Que eu peguei Emprestado Eu não devolvei Nunca Aquela minha filha Eu ainda quero Fazer muitos estudos Sobre ele A vida diária De Jesus Ela usou Para um trabalho Me emprestou Para eu ajudar Ela E eu fiquei Com ele Já tem Alguns anos Então é sempre Um bom livro De estudo De consulta Ele não é Espírita É um livro De um historiador Eu acho até Que ele é Protestante Mas isso é indiferente Porque é um material Muito bom Para pesquisa Eu já usei Assim Para vários estudos Pois eu posso Até colocar A capinha dele Lá Mandar para Tia Leia Para Tia Aurora E ir para colocar Lá no grupo Tá bom Se vocês quiserem Conhecer E aí Queridos Eu quero Ir para outra Passagem Aqui Do nosso Evangelho Eu quero fazer Leitura Que é o item 4 O item 4 Diz o seguinte A lei Civil É pois É supérfluo E é preciso Retomar Ao casamento Segundo a natureza Não Certamente A lei civil Tem por objetivo Regular As relações Sociais E os interesses Da família Segundo as exigências Da civilização Eis porque Ela é útil Necessária Mas variável Deve ser Previdente Porque o homem Civilizado Não pode viver Como selvagem Mas nada Absolutamente Nada Se opõe A que seja O corolário Da lei De Deus Os obstáculos Para o cumprimento Da lei Divina Resultam Dos preconceitos E não Da lei Civil Esses preconceitos Se bem Que ainda Vivazes Já perderam Seu império Entre os povos Esclarecidos Eles Desaparecerão Com progresso Moral Que abrirá Enfim Os olhos Sobre os males Sem número As faltas Os próprios Crimes Que resultem De uniões Contrárias Tendo em vista Unicamente Os interesses Materiais E se perguntaram E se perguntaram Um dia Se é mais humano Mais caridoso Mais moral Unir Indissoluvelmente Um ao outro Seres que não Podem viver Juntos Do que lhes Dar a liberdade Se a perspectiva Se a perspectiva De uma cadeia Insolúvel Não aumenta O número Das uniões Irregulares A gente tem Que lembrar Que lembrar Aqui Que está Aqui O nosso Evangelho E a época Em que também Foi escrito E depois Vem A última O último item Que eu não vou ler Que é o item 5 Que fala Sobre o divórcio Lembrando que Sempre que nós Fazemos os estudos É bom ir lá E verificar Capítulo 22 Do evangelho Item de 1 a 5 Então queridos Nós podemos conversar Um pouquinho Sobre isso Para encerrar Para ir para a nossa Última parte Do estudo Nós hoje Vemos que as famílias São Variáveis E que bom E são variáveis São formadas De várias formas A gente tem Muitas famílias Eu gosto De lembrar Que a nossa escolinha É formada Por Cuidada Por avós As famílias São muito Diversas Não importa Se são Dois pais Duas mães Um pai Uma mãe Não importa Avô Avó Tios A família O laço Da família É o laço Do amor E o que Que acontece Nós estamos Aqui Sujeitos A questão Da carne A gente Diz assim A carne é fraca Não A carne não é fraca A carne é carne Nós somos espíritos As questões São nossas Enquanto A nossa situação De evolução Se nós já crescemos Um pouco Nós só crescemos Um pouquinho Todos nós Crescemos o bastante Mas ainda um pouquinho Mas o que acontece Quando nós estamos Aqui encarnados É natural Que na juventude A gente tenha Primeiro O que nos chama Atenção São As questões Da identidade Física Da compatibilidade Daquilo que nos Atraem ainda Sem a essência Isso é comum A todos nós Raras Exceções Espíritos Que Reencarnaram Muito próximos Então já se conhecem Desde jovens Eu tenho um exemplo Assim De um casal amigo E se conhece Desde muito jovem Então aí Juntos até hoje Muitos Muitos anos juntos Mas normalmente Nós somos atraídos Primeiro pelo exterior E aquela lembrança Também Quantos de nós Não tem aí Um reencontro E vem aquela lembrança E nós lembramos Do ruim Não Nós lembramos Do bom E ainda bem Que assim Passar da vida Depois de tantas Coisas Que nós já vivemos De tantas coisas Que nós já Já rimos E choramos Que bom Que a gente Lembra mais Dos risos Do que Dos choros Mas aí Depois Quando nós Vamos conviver E aí Nós vamos Lidando Com as diferenças A coisa Vai ficando Difícil Vai ficando Complicada E muitas vezes É a nossa escolha E isso é pra tudo Na nossa vida E não é fácil Fazer uma escolha Assim Mas é de sair Daquela situação Eu gosto Sempre de lembrar Que aqui Eu não estou falando Dos casos De violência Porque nesses casos É preciso sair Sim Pedir ajuda Sabe Casos em que São necessários Que haja Interpreção E que haja Um tratamento Se for Possível Mas que não é Possível A gente Aceitar Uma convivência Que traga Violência Dos familiares Qualquer que seja Ela Mental Física Enfim Não estou falando Mesmo Daquela convivência De dificuldade Porque é natural Nós somos criados De formas diferentes Em ambientes diferentes E aí quando nós vamos Conviver Outro dia Eu estava Falando aqui Em casa Que eu não conseguia Assistir um jornal Que fosse Junto com meu marido Logo Depois do casamento Ele tinha uma opinião Tinha outra E às vezes A gente tem A gente não quer ouvir A gente quer impor A nossa ideia Não é assim? A gente fica feliz Quando concorda Que bom que você Pensa do mesmo jeito Que eu Se pensa diferente Primeiro eu tenho Dificuldade até De ouvir O que o outro Está falando Porque eu já tenho A minha concepção Eu não estou Aberta A discussão Então eu já levo Comigo Tudo aquilo Que eu já Construí Eu não estou Disposta a construir Mais nada Junto Eu lembro Uma vez Que eu li Um artigo De Eduardo Mascarenza Há muitos anos Lá pelos idos Dos anos 80 E ele disse Uma coisa Que eu Nunca mais esqueci Que é dizer o seguinte Um casal se une E o homem Normalmente Ele quer Que a esposa Permaneça Aquilo Que ele Conheceu Mas não tem como A mulher muda Com o casamento É natural Todos nós mudamos Principalmente No caso da mulher Quando vem outras Obrigações Eu lembro que A primeira coisa Que eu fiquei feliz Quando eu me casei É que eu podia Arrumar a casa Do meu jeito Minha irmã Está aqui Que não me deixa mentir A gente tinha Ania de mudar A casa o tempo inteiro Minha mãe Muitas vezes Não gostava Mudava os móveis Todos os lugares Depois ela dizia Eu quero tudo De volta No mesmo lugar E aí A primeira coisa Que eu pensei Opa Eu vou arrumar Do jeito que eu quiser Olha só Que bobeiro Que infantilidade Eu era muito jovem Também Mas é Pensei logo nisso Então eu vou fazer Do meu jeito Mas aí vem as obrigações Também Não tinha mais A mamãe Que eu chegava Do trabalho Ia tomar banho Ela dizia Filhinha O jantar está pronto Para fazer seu prato Olha que bonitinha Não tinha mais nada disso Enfim Muita coisa muda Se vem a maternidade Então muda mais ainda A responsabilidade Cresce E com a mulher Ele dizia o seguinte Com a mulher Acontece o contrário Normalmente Ela se une A um homem Pensando Ah ele vai mudar Ele vai ser aquele Que eu espero que seja Não Eu não vi A pessoa Olha só o extremo E aí não muda É claro que muda Mas não muda Nessa proporção Não existe É sempre interessante A gente ver Ninguém cai De um pedestal Que nós Nós não tenhamos Colocado lá Quem cria esse pedestal Somos nós Não é o outro Tem uma tirinha Da Mafalda Que fala isso Que a mãe Vai brigar com elas E dizia assim Puxa filha Eu esperava mais de você Elas diziam A mamãe Quem esperava era você Eu nunca disse A senhora Para esperar Nada disso de mim Não é A gente coloca Então realmente E às vezes Diante das primeiras Dificuldades Nós vamos criando Novelos Como é que é feito Um novelo Não é uma linhazinha Que a gente vai enrolando E ela vai crescendo E ela vai crescendo E ela vai crescendo E aí de repente Fica aquela bola De pelo Do gatinho Que ele tenta Botar para fora E aquilo não deixa Respirar Que ninguém Conseguiu Conviver Conversar Sentar Realmente Falar E às vezes Tem coisas Eu lembro Que eu disse assim Ah, nem tudo Se deve falar Não, é verdade Nem tudo Se deve falar Tem coisas Que são tão bobas São tão pequenas A gente faz questão De contar Eu tenho um arrependimento Até hoje Vocês vão rir disso Mas é um arrependimento Que eu tenho Eu peguei minhas Fotinhas De amigos De ex-namorado Cartinha Não queimei tudo Antes de casar Falei Eu não vou levar Nada disso Para minha casa Meu marido Era muito ciumento Hoje eu penso Por que eu fiz isso? Porque eu amo Olhar fotos Olhar as coisas Eu tenho coisas Guardadas Dos meus filhos Desde que eram bebês Por que? Então a gente Faz coisas Assim Eu estou dizendo isso Queridos É uma coisa material Boba Mas eu digo assim Nós tentamos Apagar o que nós somos E não dá certo Aí não dá Realmente não vai dar certo Vai ser sempre Um remando Para um lado E outro Remando Para o outro lado E o momento Em que a gente Aprende Que nós podemos Remar juntos E que remando Juntos Nós vamos Alcançar O que nós Quisermos Vamos chegar Onde quiser E o amor Ele é construído É sublimado A gente Começa Numa paixão A gente Começa Num interesse E Essa sublimação Vem Não é De nos apagarmos Mas é de nos Interarmos De crescermos Juntos De termos A possibilidade De nos conhecer E de construir Realmente Um amor Diferente Daquela época Anterior Que nós não Podíamos nem Escolher Com quem Iamos conviver Mas realmente Aproveitando A parte boa Que era A construção De um amor De espíritos Amigos E afins Que nós vamos Receber Pela eternidade Como irmãos Filhos Pais Mães Para a construção Verdadeira Dessa família Universal E não tem Nada melhor Do que viver Em harmonia E a harmonia Precisa ser Conquistada E ela não Vem com facilidade Mas ela é Possível Então é só Essa experiência Que eu queria Deixar para vocês Hoje Desculpa se Eu me estendi Um pouco E agradecer Muito, muito Muito feliz De estar aqui Viu Com vocês Obrigada Graças a Deus Nós é que Agradecemos Tia Ana Você ajudou Muito a gente Com toda Essa interpretação Dessa passagem Do Evangelho Que Jesus Te abençoe Hoje e sempre Vamos agora Meus irmãos Nos unirmos Para fazermos A irradiação Graças a Deus A Jesus E a Francisco De Paula E graças Ao Pai Jacó Pai amado Vos rogamos Pela paz Do mundo Pela paz Entre todos Os países Pela paz Em cada país Entre seus cidadãos Pela paz Pela paz No nosso Brasil Pela paz Nos nossos lares Nos nossos ambientes De trabalho Nos nossos ambientes Religiosos Que haja paz Senhor Em todos os corações Pedimos a Jesus Médico dos médicos Que envolva Todos os irmãos Enfermos Não importa De que Enfermidade Se física Se espiritual Se moral Que todos Possam ser Amparados Pela falange Médica De doutor Bezerra de Menezes Que ele Irmã Sheila Possam Com suas mãos Tocar Os nossos Irmãos Enfermos E aliviar Os seus Problemas Quem sabe Até lhes Trazer a cura Pedimos Senhor Por todos Os nossos Familiares Nossos Amigos Pela Casa De Francisco De Paula Que haja Paz Que haja Harmonia Entre Todos Que a Compõem Abençoa Senhor Nosso Querido Francisquinho Abençoa O Lar De Francisco Enfim Senhor Em Em Vossas Mãos Colocamos Todos Os nossos Irmãos Que sofrem Os nossos Irmãos Que vagam Pelas Ruas Os que Estão Em Presídios Os que Estão Em Abrigos Os que Estão Em Asilos Hospitais Ou Nos Lares Conforte a Cada Um Fortaleça-os E que Onde Houver Uma Lágrima Sendo Derramada Haja Um Franciscano Amigo Para Confortar Para Infundir Fé E Esperança Graças a Deus A Jesus E a Francisco De Paula E Graças ao Querido Pai Jacó Pedimos Agora A Nossa Irmã Denise Que Faça Por Todos Nós A Prece Pelos Irmãos Desencarnados Imbuídos Dessa Harmonia Após Essas Palavras Da Nossa Irmã Na Irradiação Pai Querido Pai Amado Pedimos Pelos Nossos Irmãos Que Já Partiram Para O Plano Invisível Pelos Nossos Irmãos Desencarnados Que Não Sabem Que Fizeram Passagem E Que Estão Perdidos Perambulando Eles Possam Perceber Uma Mão Amiga Querida Que Dos amigos Espirituais Segurando Em suas Mãos Pelos Irmãos Estão Perdidos Tristes Se Sentindo Injustiçados Incompreendidos Atormentados Pedimos Também Aqueles Irmãos Nossos Que Perderam Esperança Porque Foram Expulsos Dos Veintes Maternos Acreditando Acreditando Que Não Terão Novas Oportunidades Que Esses Irmãos Também Sintam Que Terão Sim Novas Oportunidades Pedimos Para aqueles Irmãos Os nossos Irmãos Que Em um Momento De Desesperação De Desespero Tiraram Sua Própria Fica Pedimos Aqueles Irmãos Estão Necessitando Muito Todos Os Irmãos De Todos Os Povos Que Eles Possam Perceber Nesse Momento Que São Amados Que São Respeitados E Que São Compreendidos Sim Em Suas Dores Morais E Espirituais Pedimos Para os Nossos Amores Amém Por Fundo Mãe Maria Santíssima Derrama O Seu Manto De Amor E Que Uma Grinalda Linda Dourada Posse A Se Marcar Cair Envolvendo Todos Esses Nossos Errandos Em Ti Jesus Obrigada Muito Obrigada Sim Amado Seis Graças A Deus A Jesus A Francisco De Pão O querido Pai Jacob Que Assim Seis Graças A Deus Vamos pedir agora a irmã Luísa que faça a prece de agradecimento por todos nós Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo, Pai amadíssimo, gratidão imensa por esse banquete maravilhoso de aprendizado, de amanhã e de tanta luz Gratidão, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, recebendo tanto benefício, Pai, e que essa luz, que essa emoção que estamos sentindo, possa nos acompanhar durante toda essa semana, nos ajudando nos momentos necessários Gratidão, Pai, por esse momento, aqui, francisquinhos, gratidão imensa a todos, gratas a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo E assim, com os nossos corações cheinhos de alegria e de paz, de gratidão Nós damos como encerrada a nossa sessão da noite de hoje do Francisquinho E pedimos que possam acompanhar a tia Leia na leitura do boletim da nossa casa, para saber das notícias, das necessidades da nossa casa Vamos lá, tia Aurora Dia 24, agora, quinta-feira, e dia 28, segunda-feira, a casa estará fechada, em consequência do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo A coagração está precisando de uma ajuda, nesse momento tão difícil, né, em situações financeiras, tanto nas famílias como na casa E ela está passando por essas dificuldades também Então, pede ajuda para os médios, frequentadores, possam contribuir de qualquer forma, ou com alimentos, ou com doação financeira na casa As preces coletivas já estão abertas, né, vão ser sempre as primeiras e segundas-feiras do mês, no horário 18h30, no salão do segundo andar Não precisa marcar, nem se inscrever, basta chegar no dia, na primeira e segunda-feira do mês, e se posicionar no salão do segundo andar O atendimento fraterno, o curso de formação de atendente vai ser início em 2023, aliás, mas ainda não tem uma data certa para começar Vai ser presencial, para os médios já formados, a inscrição pode ser feita na recepção Estamos com a sessão de psicografia, que todas as terças são feitas, realmente, restita aos médios Elas ocorrem na Câmara 11, na Câmara Carmen As segundas-feiras, 15h, as terças-feiras, 16h15, quarta-feiras, 10h30, quinta-feiras, 16h15, sexta-feiras, 18h15 É uma forma de a gente poder exercitar melhor a nossa psicografia, né, com um tempo maior Duração de uma hora O passe infantil é realizado na sessão dominical das 15h30, junto com a evangelização Nos outros dias, o passe é realizado durante as sessões públicas A biblioteca e a livraria já estão funcionando, ainda com horários restritos Está às terças-feiras, das 8h30 às 20h Quarta-feira, dois horários, das 8h às 10h30 Das 16h às 20h Quinta-feira, das 14h às 17h30 Precisamos de voluntário para que possamos ampliar esse horário de atendimento A largação de prece e evidência também está precisando de voluntários O horário de atendimento é às terças e quartas-feiras, das 8h até às 9h30 Sendo que nessa quarta-feira nós ampliamos o horário para, das 17h às 20h, conseguimos um voluntário Quinta-feira, das 14h até às 17h e sexta-feira, das 14h até às 16h30 Forne sócio da congregação, contribua com qualquer valor para a manutenção das suas atividades Principalmente do lar de Francisco, procure a tesouraria Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao médio enfermo Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 988-99-9931 Enxoval para bebês Cadastramento da gestante pode ser feito todas as terças-feiras, de 14h até às 17h Documentos necessários, o RG e o cartão do SUS Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido As entregas deverão ser feitas na congregação da Tijuca Campanha do Quilo Para compor as cestas básicas, que está sendo muito necessário E que elas são entregues mensalmente a nossas crianças e os assistidos Essas doações podem ser feitas através de um depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação Enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 971339513 Ou se preferir, pode ir diretamente fazer sua contribuição na tesouraria Precisamos de feijão, arroz, café, leite, pó, macarrão, óleo, farinha O que puder de alimentos não perecíveis Largo de Francisco Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra Agradecemos sempre as doações que são feitas Doação de gás, algodão, atadura, pomada dersane Fraldas geriáticas de tamanho G, EG e XG E de luas de látex tamanho MG Roupa íntima G e EG Tanto feminina como masculina Esparadrapo de micropódio As entregas podem ser feitas lá na congregação Na Conselheiro Zenha Ou pode ser diretamente no Largo Francisco Na Filgueiras Lima 99, no Riachoeiro Dentro do horário de 10 até às 16 horas Recado está dado, Tia Aurora Obrigada, Tia Léia E obrigada a todos que aqui estão Que Jesus possa estar nos nossos lares Nos nossos corações Nos confortando e nos fortalecendo Beijinho no coração Boa noite Boa noite